O México prendeu um dos traficantes de drogas mais procurados do país. El Quilo é acusado de a morte de mais de 200 pessoas e estaria envolvido nos recentes ataques a imigrantes ilegais. Ele foi capturado no estado de Taumalpas, na fronteira com os Estados Unidos. 11 pessoas foram presas na mesma operação.